Úrsula Souto A Mãe Shipton, mais conhecida como Mãe Shipton, foi uma ocultista e famosa vidente que nasceu em julho de 1488, em Kinerisborov, Yorkshire, Inglaterra, em uma caverna agora conhecida como a Gruta de Mãe Shipton. Sendo filha ilegítima, ela foi dada em adoção pela Mãe Biológica aos dois anos de idade. E desde muito pequena começou a manifestar sua capacidade psíquica de adivinhação e profecia. Aos 24 anos, Úrsula se casou com o carpinteiro Toby Shipton. E quando ele morreu, deixou uma pequena fortuna e, com isso, ela passou a fazer previsões pelo resto de sua vida. Por ser mulher, apesar de suas habilidades paranormais e grande inteligência, ela não recebeu qualquer educação formal como outros profetas famosos de sua época, como Nostradamus, o que não a impediu de fazer uma série de célebres profecias. Porém, a primeira publicação de suas profecias, que são sempre escritas em verso poético, e cujo título era a profecia de Mãe Shipton no reinado de Henrique VIII, somente ocorreu através de um panfleto anônimo, de 1641, 80 anos após sua morte. Infelizmente, a existência de Mãe Shipton é incerta, pois seu biógrafo, Richard Head, aparentemente inventou a maioria dos detalhes de sua vida, quando publicou A Vida e Morte de Mãe Shipton, em 1684. Também não há certeza sobre a autenticidade de muitas das profecias que constam em diversas publicações feitas ao longo dos séculos. Inclusive um livreiro chamado Charles Hindley confessou que forjou algumas previsões ao publicar um compêndio, em 1862, contendo profecias atribuídas à Mãe Shipton. No entanto, várias supostas previsões dela, à luz dos recentes acontecimentos mundiais, parecem se referir ao nosso tempo e além. A seguir está uma seleção dessas previsões, traduzidas livremente para o português. Ainda maior sinal haverá para ver, conforme o homem se aproxima do último século. Três montanhas dormentes tomam fôlego. E vomitam lama, gelo e morte. Um terremoto engolhe cidade por cidade. Em terras ainda para mim desconhecidas. E cristão número um luta com cristão número dois. E nações suspirão, mas nada fazem. E os homens amarelos grande poder obtêm. De um urso poderoso com quem eles já se deitarão. Esses tiranos poderosos falharão em conseguir. Eles falharão em dividir o mundo em dois. Mas a partir de seus atos nasce um perigo. Uma febre, deixando muitos mortos. E a física nenhum remédio encontrará. Pois isso é pior do que lepra. Há muitos sinais para que todos possam ver. A verdade desta verdadeira profecia. Para aqueles que atravessarem o século. Com temor e tremor ficarão. Fujam para as montanhas e as covas. Para brejo, floresta e pântanos selvagens. Pois tempestades irão se enfurecer e oceanos rugir. Quando Gabriel estiver no mar e na costa. E conforme ele sopra sua maravilhosa trombeta. Mundos velhos morrem e novos nascem. Um dragão ardente vai cruzar o céu. Seis vezes antes de a terra morrer. A humanidade tremerá e assustada ficará. Pelos seis arautos desta profecia. Durante sete dias e sete noites. O homem vai assistir a esta visão impressionante. As marés vão subir para além do esperado. Mordendo a costa e então. As montanhas começaram a rugir. E terremotos dividirão a planície até a costa. E as águas de alagamento invadindo. Vão inundar as terras com tal barulho. Que a humanidade se encolherá no charco-lamacento. E rosnará a seus semelhantes. Ele mostra os dentes e briga e mata. E esconde comida em colinas secretas. E repulsivo em seu medo, ele mente. Para matar saqueadores, ladrões e espiões. O homem foge aterrorizado das enchentes. E mata, e estupra e mente em meio ao sangue. E derramando sangue pela mão do homem. Vai manchar e amargar muitas terras. E quando a cauda do dragão se for. O homem esquece e sorri e continua. Ao se esforçar, tarde demais, tarde demais. Pois a humanidade ganhou o destino merecido. Seu sorriso dissimulado, sua falsa grandeza. Vai servir aos deuses, sua raiva atiçar. E eles vão enviar o dragão de volta. Para iluminar o céu, sua cauda vai lhe achar. Em cima da terra e rasgar a terra. E o homem fugirá, rei, senhor e servo. Mas aos poucos eles são procurados. Para buscar diminuir o jorro de água. E os homens vão morrer de sede antes. Dos oceanos se elevarem até subirem para a costa. E as terras vão rachar e rasgar novamente. Você acha estranho? Irá se tornar realidade. E em alguma afastada e distante terra. Alguns homens, ó, um bando tão pequeno. Terão que deixar seu sólido monte. E se estenderem pela terra, aqueles tão poucos. Quem sobrevive a isso, e então? Dá início à raça humana novamente. Mas não em terra que já esteja lá. Mas em leitos de oceano, rígidos, secos e vazios. Nem toda alma na terra morrerá. Conforme a cauda do dragão for varrendo. Nem todas as terras na terra vão afundar. Mas estas irão chafurdar na pestilência e fedor. De corpos podres de animais e de homem. Da vegetação encrespada na terra. Mas a terra que se erguer do mar. Estará seca e limpa e macia e livre. Da sujeira da humanidade, portanto será. A fonte da nova dinastia do homem. E aqueles que vivem jamais vão temer. A cauda do dragão por muitos anos. Mas o tempo apaga a memória. Você acha estranho. Mas vai ser. E antes da raça ser construída de novo. Uma serpente de prata aparece. E vomita homens de característica desconhecida. Para se associarem com a terra que agora ficou. Fria do seu calor e estes homens podem. Iluminar as mentes do homem futuro. Para se misturarem e lhes mostrar como. Viver e amar e assim dotar. As crianças com a segunda visão. Uma coisa natural para que possam. Crescer graciosas, humildes e quando o fizerem. A era de ouro vai começar de novo. A cauda do dragão não é senão um sinal. Da queda da humanidade e declínio do homem. E antes que esta profecia ocorra. Eu devo ser queimada na estaca, a uma. Meu corpo chamuscado e minha alma liberta. Você acha que eu profiro blasfêmia? Você está errado. Estas coisas vieram a mim. Esta profecia irá se cumprir. Eu vou ser queimada na estaca, 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 eu vou ser queimada na estaca. Tchau.